Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje você vai ver o padre Fábio de Melo e o padre José Augusto aí falando a verdade. Muitos católicos não gostaram. Eles enfrentaram realmente o Vaticano, enfrentaram o Papa Francisco e enfrentaram a liderança da Igreja Católica. Muitos estão dizendo aí que eles correram o risco de perderem a batina por terem falado a verdade. Foram aplaudidos pelos evangélicos e por outro lado muitos católicos não gostaram da fala desses dois padres aí. Um pregando contra a idolatria e outro pregando contra o pecado descaradamente na Igreja Católica. Então prestem atenção nesse vídeo aí e depois dê o seu comentário, dê também a sua opinião. E não se esqueça de deixar aquele likezinho. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não se inscreveu, não custa nada nos ajudar. Então prestem atenção nesse vídeo. ...católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a Palavra de Deus, gostam... Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, este cristianismo sendo nivelado por baixo. ...presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, este cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela. Tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu com toda a sinceridade eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas. E tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaremos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Primeiro a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer. E eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. De trigésimo dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim. A intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração. Tudo bonitinho, olha. Corretamente. Não tem aquela expressão hoje? Politicamente correto? Tudo corretinho. missa de corpo presente, de sétimo dia, de trigésimo dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo. Mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Vou repetir o que está na carta de São Paulo. aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos bons ou maus cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom. Ele é misericordioso. Ele me ama. Ele é tudo. Mas e aí? Você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adúlterar. O beberrão precisa parar de beber. O ladrão precisa parar de ser ladrão. O corrupto precisa parar de ser corrupto. O fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. Falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que a igreja católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos. Nos calamos. Medrosos. Bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer. Salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E há daqueles que forem para lá. Deus criou o homem e a mulher. Livro dos Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. mas eu prefiro morrer com a verdade do que é viver na mentira e depois ir para o inferno. eu sei que é fácil eu sei que é fácil para vocês baterem palmas e depois se esconderem e depois não se pronunciarem e não se dizerem com medo mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Vai se adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Cuidado.